Olá estudantes do oitavo ano e professores, todos que estão aí sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara de Educação Física e darei aula com a professora Juliana. E o nosso encontro será toda quinta-feira. Gostaria que vocês acompanhassem a programação e o horário pelo site do Centro de Mídias. Isso aí, mais um ano aqui, professora Juliana, professora Mara, com muita coisa para aprender e não deixando a alegria de lado, né Mara? Eu passei, deixaram a alegria de lado. Sempre. E aí a gente vai dar aqui um spoiler do que vai ser na próxima aula. Começando pela habilidade. Experimentar, fruir e identificar os diferentes elementos que constituem os esportes de precisão e técnico-combinatórios. Valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Isso, essa aula é uma retomada do que tivemos ano passado, quando falamos dos esportes de precisão e o técnico-combinatório. Vai ser muito bacana reviver essa habilidade aí. Mara, eu só quero saber uma coisa. Oi. A gente vai poder assim, tipo, manusear os aparelhos, fazer algumas coisas? Isso, vamos trazer aqui os aparelhos da ginástica rítmica. E ano passado nós fizemos algum deles com vocês. Peguem os seus, façam os de vocês e esperamos vocês na quinta-feira. Não percam. Isso aí, galerinha. Beijo. Até quinta.